O Banco de Sangue, em nome do Banco de Sangue, eu quero agradecer essa parceria nossa, agradecer a Daniela, a gerente do Cicred, que sempre está nos apoiando aqui, a nossa unidade. E, mais uma vez, nós vamos iniciar uma campanha pensando no bem-estar, prestando solidariedade e amor ao nosso próximo. Então, a nossa campanha chama Quem Coopera Cuida, onde o Banco Cicred vai oferecer máscaras para nós estarmos entregando a todas aquelas pessoas que comparecerem ao Banco de Sangue para fazer a sua doação. Então, o Cicred vai fornecer as máscaras. Também quero deixar o meu agradecimento à dona Cuca Costureira, que também teve parceria nesse projeto e está confeccionando as máscaras para nós. É uma ação interessante, né, Daniela, porque são ações solidárias no momento de dificuldades que todos passam. É, nesse momento que a gente está passando de pandemia, né, de preocupação, então, o Cicred vem junto ao Banco de Sangue conscientizar as pessoas do uso da máscara, da própria proteção e da proteção das pessoas que estão próximas da gente, né. Então, o Cicred, nessa preocupação com a sociedade, com os nossos associados, com a comunidade em geral, vem firmar mais essa parceria com o Banco de Sangue. O Cicred, no caso, está doando o que aqui? O tecido? O que mais? Isso, todo o material das confecções das máscaras e daí a minha mãe entra com a confecção, a mão de obra. Tem pagamento dessa mão de obra? Como é que é? Não, é voluntário, o pagamento da mão de obra é voluntário. Dá para fechar o cerco, então, de doações, né? Isso, é uma parceria toda em doação para a comunidade em geral. E a conscientização da necessidade da doação do sangue, né. Eu sou uma doadora e vim aqui conversar outro dia, vim doar e conversando com a Adriana, a gente pensou nesse projeto que, novamente, conscientiza todas as pessoas na doação, que não tem custo, que é uma doação, é um amor mesmo, né, uma doação de amor para as outras pessoas que a gente nem sabe quem vai receber o nosso sangue, né. E até quando, Daniela, vai essa doação? Nós vamos fazer essa parceria enquanto a gente estiver na situação de pandemia. Então, se se estender aí para junho, julho, até quando nós estivermos nessa situação, o Cicred vai continuar com a parceria junto ao Banco de Sangue. Vai ajudar vocês aqui, Adriana? Com certeza, seu Paulo. Nós já estamos tomando todos os cuidados com os nossos doadores, fazendo em forma de agendamento para a proteção dos mesmos. E agora, com a entrega da máscara, né. Então, essa máscara vai servir tanto para ele utilizar aqui na hora da doação, como também para ele utilizar no seu dia a dia, que hoje a gente tem o uso obrigatório da máscara, né. Higienizando a máscara direitinho, ele vai poder utilizar. E eu gostaria de dizer que a nossa unidade precisa de você, doador. Você que já é doador, ou você que tem vontade de se tornar um doador, que você compareça aqui, porque mesmo com a pandemia, as outras doenças continuam acontecendo. Então, a gente tem vários pacientes hospitalizados em todo o Vale do Arinos que precisam de sangue. E para a gente manter o nosso estoque aqui, a gente precisa de cada um de vocês.